A vida é difícil, nós passa veneno Mas sempre tamo procurando o melhor A vela lá do norte é muito sofrimento Mas Deus ele não dorme pra nos ajudar Eu peço a saúde e a sabedoria E peço a malandragem pra desenrolar E agradeço sempre que passa um dia E acordo no outro pra poder lutar Ah, 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 ah Eu sei que é difícil, mas eu vou chegar Ah, 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 ah E as pedras no caminho não vão me parar Ah, 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 ah Eu sei que é difícil, mas eu vou chegar Ah, 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 ah E nem o recalcado vai me derrubar Eu quero ver comigo a família bem Ganhando várias notas, mas sem se perder E aquela na veira que é de mil e cem Vou lançar na quebrada só pra dar rolê A minha mina sempre vai andar comigo Fechou comigo quando eu andava a pé A minha luta é por ela e pelos meus filhos E pela minha coroa que botou uma fé Ah, 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 ah Eu sei que é difícil, mas eu vou chegar Ah, 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 ah E as pedras no caminho não vão me parar Ah, 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 ah Eu sei que é difícil, mas eu vou chegar Ah, 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 ah E nem o recalcado vai me derrubar Eu sei que é difícil, mas eu vou chegar E nem o recalcado vai me derrubar Tá ligado? Caminhada construída com trabalho Ninguém vai derrubar, tá ligado? O que é do homem, o bicho não conta Escrito por Deus, é nóis